A Prefeitura de Aquiraz segue trabalhando para tornar as vias do município mais seguras. Na última segunda-feira, dia 24 de abril, foram realizadas sinalizações nas ruas de Patacas, Araçá do Manduca e Lagoa de Cima, por meio do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran. Esta iniciativa faz parte de um conjunto de ações da gestão municipal para melhorar a infraestrutura e garantir a segurança no trânsito para os aquirazenses. Prefeitura de Aquiraz, cuidando da nossa gente.